Bom é pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de FIFA 21, modo carreira como jogador aqui no Watford. Estamos a lutar para subir a Premiership, primeira liga inglesa. Estamos com o nosso Mozart, estamos com 73 também de overall. Hoje vamos jogar contra o Stoke City, é um jogo muito importante. O Stoke também é uma equipa excelente, está no 8º lugar. Nós estamos em primeiro, estamos a jogar no modo internacional. E vamos então avançar para o jogo com os comentários em português do Brasil. Está só o paquerá, vocês não conseguem ver nada. Bom malta, espero que tenham gostado desta série, desta série aqui com o nosso Mozart. E depois mais à frente espero contar com o apoio de vocês para decidirem o futuro aqui do jogador. Porque eu provavelmente devo receber propostas de outros clubes. Vai, depois quero que vocês digam aí nos comentários se é de aceitar, se não é de... Olha, 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 olha o show de passe, olha o show de passe. Ah pá. O último jogo que eu fiz em off. Tive uma nota doida e qualquer coisa. Não fiz um jogo tão bom, porque eu também não corri muito. Porque o jogador estava assim já um bocado cansado. Ele nem fez treinos antes do último jogo. Antes deste eu fiz três treinos. Mas antes do último jogo eu não fiz qualquer tipo de treino. Porque ele estava muito cansado e nem me deixava fazer treinos. Então eu optei pelo jogo mais calmo. Mais pausado. Não corri muito. Tive um bocadinho de sorte aqui nisto. Neste passe. Estavas apertado. Este jogo é um jogo muito importante. Porque o Stoke City é uma excelente equipa. É uma equipa. Da primeira liga. Portanto. Ele vai lutar com certeza para subir. Cala-te lá o treinador. Mas que eu estou tentando ganhar a bola. Ah paus. Chato do caraças. Olha aí mais um passe. Ah. Para que é que tentaste pintar. Olha aí mais um passe. Olha aí. Olha aí. Excelente passe. Mete aqui. Chegou o prazer. Ah. Todo mundo na boca do gol. Árbitro aponta. Esse escanteio é a chance para desempatar o jogo. Eu tentei. Eu tentei. Remato. Mas foi fraco. Foi fraco. Não era bem para aí. Mas também serve. para o konse. Vai. A equipa. Vamos à bola. Ai. Ai. Esse. Joga aqui. Esse. Boa. Ah pá, o Gray já perdeu a bola Bora, 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 bora Gol Caramba pá Até que enfim Foi uma excelente desmarcação E eu se não tenho arrematado ali eu perdi a bola Ainda por cima foi com o pior pé Foi com o pé esquerdo Eu sou pé direito Mas pronto, foi excelente, excelente Grande, grande Mozart É isso mesmo, bora Vamos para o intervalo a ganhar um a zero O que é excelente Outro passe preciso na conta dele Está jogando fino O árbitro apita, pede a bola Um a zero, placar está magro até aqui Intervalo de jogo Bom, o treinador está extremamente satisfeito connosco Estamos com nota 9 Temos um golo Temos bons nos passes E a finalização dentro da área também está excelente Agora, segunda parte Bora, com calma Temos que segurar o resultado Ah, patas a passar mal a bola Ah, já perderam a bola outra vez Olha aqui, eu à espera da bola A defesa corta o cruzamento Manda para longe Isso Bora Bora É isso, joga para trás Ah, já estava a tentar armar outro golo Ah, fez falta Fez falta Fez falta Fez falta ou estava fora do jogo Acho que ele fez falta Isso, eu ia ter substituições ao mesmo tempo Isso Boa Olha, 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 olha aí Exatamente, passe Ah velho Olha o Rafa foi para o Inter Foi fraco o remate Era com mais força Bem no último jogo que eu trouxe aqui para o canal Eu fiz um hat-trick Se vocês ainda não viram Vão ver o último jogo Que vai aparecer o card em cima Para vocês verem o último jogo No final fiz um excelente hat-trick Quando mudei a dificuldade para a Internacional Olha aí o excelente Tomado Boa 2-0 Ah para que que inventas Para que que inventas Isso Boa Excelente 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 Estava sim senhora E tem gol na rodada Quero ouvir É outro gol do Bornmau Amplia vantagem para 4 a 0 Para, 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 para Isso Ah pá Como é que tu falhaste isso Possa Foi frouxo o remato Foi muito frouxo Isso Ah Mas mais que bom Maio Ah ah E aí Grande arremate Ah poça Jesus Edson Bora Ah velho Podias passar a bola Quando eu a pedi Caramba Estava sozinho Bora Murray Ah pá Isso Ah grande golo Sim senhora Que grande construção De jogada Excelente Excelente finalização Bom 3 a 0 Estamos com a nota 10 Se não me engano Já Portanto está Está ótimo Vamos a fazer Um excelente jogo Olha aí Olha aí É mais um excelente passo Ah pá Oh Dinei Dinei Bom Vai acabar o jogo Hum Bom Conseguimos ultrapassar O Stoke City Que era um adversário Difícil 3 a 0 Excelente jogo E construiu E construiu o resultado Com autoridade Aí está Mozart Mais outra vez O homem do jogo É quase sempre O homem do jogo Quase sempre Por isso é que eu escolhi Esta posição Aqui do meio campo Ofensivo Eu gosto mesmo de jogar Naquela posição Atrás do ponto de avança Dar bolas para o ataque Também tentar marcar Alguns golos E eu tenho estado A conseguir fazer isso Pronto Aqui em termos de desempenho Estamos aqui a ganhar Mais uma data de coisas Ou não só ganhamos Mais uma Bom Finalizações 75% Passos 87 Divididas 100% Também fartámos aqui hoje Corremos mais um bocadinho Em termos de feedback Do treinador Só temos um gol Nota 10 Passos incríveis Ok Só temos que ver Realmente ver Se o companheiro Está ali Antes de Passar a bola É a única coisa Que ele dá O resto Muito bom No último passo Ótimas chances Tempo de bola Nas divididas Também muito bom E continua Bom trabalho Bom Vamos então avançar Bom Fizemos aqui mais um excelente jogo O próximo jogo Vai ser contra o Rockdale E é para a AFL Cup Eu vou trazer Provavelmente Em vídeo Aqui no canal Ok Sai provavelmente Amanhã Ou na quarta-feira Portanto Se ainda não és subscrito Ok Aproveita Subscreve o canal Ativa também as notificações Para não perderes Os próximos jogos Ok Se gostaste deste vídeo Deixa também o like E escreve aí nos comentários O que é que estás a achar Aqui desta temporada No Watford Ok E não se esqueçam Que também Se ainda não viram Os últimos jogos Ok Vai aparecer no fim A lista de reprodução Com todos os vídeos Que tenho aqui De FIFA 21 Não só com os jogos Mas também com tutoriais Para o Ultimate Team Como também Completarem os desafios Os DMEs Do Ultimate Team Também Ok Tenho muito conteúdo Aqui de FIFA 21 Bom malta Vamos ficar por aqui Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau